E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês mais miniaturas da galera que expõe lá no nosso grupo do Facebook. Então fique com o vídeo. E aí 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 I cannot take you in Can I take you in Can I take you in Can I take you in Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.